Olá, me chamo Guilherme Gomes Carvalho, sou aluno de Iniciação Científica no Laboratório de Geologia e Sistemática do Departamento de Zoologia no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. E hoje vim apresentar o plano de trabalho intitulado Descrição Anatômica do Sistema de História de Handia Kellen, desenvolvido sob a orientação da professora Verônica Lovonio. Handia Kellen é tido como um complexo de espécies da ordem sul-iriforme da família Eptapteride. Ela é endêmica do neutrópico e ocorre nas águas doces da América Latina. Ela é caracterizada por apresentar um corpo alongado e três pares de barbillones. Em relação à dieta, eles são majoritariamente carnívoros, porém, vários trabalhos relatam que eles, na verdade, são espécies oportunistas e generalistas, caracterizando uma dieta mais voltada para o nivolismo. A dieta dos organismos é importante para estudos de estabelecimento de níveis próprios que permitem a coexistência de espécies no meio ambiente, uma vez que essas espécies não vão competir pelo mesmo alimento, podemos ocupar nichos diferentes. Para isso, é importante entender também, além de quais os aparatos para obtenção desses alimentos, quais são as estruturas que os organismos apresentam para digerir esse alimento relacionado ao sistema digestório. No presente plano de trabalho, o sistema digestório vai ser definido como o fígado, o estômago e o intestino, sem divisão do intestino em que o intestino grosso e delgado. Então, o objetivo do presente estudo foi descrever a anatomia do sistema digestório de Arkeling, provendo do material fotográfico das peças, contribuindo para o entendimento da alimentação e aspecto lógico com o estudo da Biodiversidade de Peixes do Brasil. Em relação à metodologia, foi inicialmente feita uma incisão ventrolateral e deu até a região posterior do âncer, para que fosse possível expor os órgãos contidos na cavidade abdominal. Depois de feitas as fotografias dos órgãos ainda na peça, eles foram removidos, fazendo uma secção no espinteiro esofágico e removendo todo o tecido adjacente. Para a remoção do intestino, foi removido todo o mesentério e os tecidos conjuntivos adjacentes para poder liberar a peça do corpo do animal. Em seguida, foram feitas as fotografias e as dissecções dos órgãos e foram tomados os dados do macometro. Pesagem para todos os três órgãos e, no caso do intestino, foi feita uma medição. Em triplicada, os resultados foram apresentados como uma média. Então, aqui nos resultados foram produzidos seis planchas, uma para cada um dos indivíduos, contendo as imagens, no caso do indivíduo 1546, antes da dissecção e os órgãos dissecados. Então, aqui em A, a gente tem o espécimen aberto, em B, a condição do estômago, em C, o intestino e D, o fio. No indivíduo 1549, foi feita a dissecção e exposição também da cavidade abdominal, destacando o estômago dilatado. Então, comparando aqui com o outro indivíduo, a gente percebe que o estômago ocupa toda a cavidade abdominal, descobrindo todos os órgãos diferentes do outro indivíduo, em que o estômago é detectado, mas aqui é a região anterior da cavidade abdominal. Então, em A, nós temos o indivíduo em vista ventral, lateral e dorsal. Em B, nós temos a cavidade abdominal. Em C, o fígado. Em D, o estômago. E E, o intestino. Aqui, mais uma vez, as tranchas para os outros indivíduos. O indivíduo 1560, em A, em vista ventral, lateral e dorsal. Em B, nós temos o estômago. C, o fígado. E D, o intestino. Para o indivíduo 1619, em A, a gente tem ele em vista dorsal, em vista ventral e lateral. Em D, o estômago. C, o fígado. E D, o intestino. Aqui é destacado as evoluções que o intestino apresenta. E aqui, nas imagens mais abaixo, esse intestino está esticado com o auxílio de uma pinça para a fotografia demonstrando a distensão desse órgão. Por fim, para os indivíduos 1642 e 1674, nós temos em A, para o indivíduo 1642, vista dorsal, lateral e ventral. Em D, nós temos o estômago. Em C, o fígado. E D, o intestino. E por fim, eu vou para o indivíduo 1674, nós temos ele em vista lateral, ventral e doxal. Em D, o estômago. Fígado. Em D, o intestino. Aqui são apresentados os dados macométricos, que serão abordados mais para frente na discussão, mas foram tomadas as medidas de massa de todos os órgãos e do cumprimento, no caso do intestino. E aqui também tem o local de coleta. Todos os indivíduos coletados, utilizados no presente plano do trabalho, foram coletados no sangue capítulo. Aqui, então, em relação aos dados macométricos do fígado, nós temos que a massa do fígado foi semelhante nos indivíduos de acordo com a sua massa corporal. Então, aqui o índice 4 somático é quanto por cento da massa do fígado corresponde à massa corporal total do animal. Então, a gente percebe que em todos os espécimes, eles ficaram entre 1 e 2 por cento, não apresentando grande variação. Em relação ao estômago, nós temos a maioria dos espécimes entre 2 e 6 por cento, com exceção do espécime 5 e 49, que foi justamente o espécime que o estômago apresentava dilatado. Essa dilatação do estômago é artificial, uma vez que os organismos são coletados em conjuntos. E como a espécie, onde aquele apresenta uma dieta carnívora com tendência de sigloria, ou seja, alimentação de outros peixes, durante o momento da coleta, muitas vezes, essas espécies predatórias se alimentam dos outros animais que estão ali na armadilha. Então, a maioria apresentou um índice semelhante, contudo, a espécie de 49 apresentou 24 por cento, mas também bem notável em relação aos outros espécies. Em relação ao intestino, o índice de estômago somático também foi similar entre as espécies, variando entre 1 e 3 por cento. O que variou mais foi a questão do conceito intestinal, ou seja, o comprimento do trato digestório em relação ao comprimento corporal, que foi mais variável entre os espécies. E a proporção de massa e tamanho do trato digestório também foi diferente justamente pelo conteúdo presente nesse intestino, em decorrência da fase em que o animal foi coletado em relação à sua alimentação. Então, com conclusões, foi feita a aquisição de estômago dos protogastos dados ao comércio do sistema de estômago do trato digestório. E a partir desses dados também é possível fazer uma diferença no estado alimentar, observando a variação individual de conteúdo dos órgãos, principalmente do estômago e do intestino. Então, logicamente, o intestino mais cheio indica que o animal acabou de se alimentar, enquanto o intestino, que está apresentando maior conteúdo, indica que o animal se alimentou há mais tempo, e que esse material já começou a ser digerido. E a ausência de material em novos órgãos indica que o animal não se alimentou a um curto prazo de tempo, ou que ele acabou de alimentar as férias, por exemplo. Então, outros estudos são indicados para observar se esse sistema de estômago pode apresentar diferenças genéticas, de mortígio sexual, e também para facilitar a procuração de populações dentro do complexo de espécies, entre outros locais de coleta. Obrigado pela atenção.